Bem-vindos então a mais um vídeo no canal e hoje eu apresento para você a nova Arfai Ovin Electrolux Experience 12 litros, a EF90. Destaco para você as principais características e essa função ROTSIER, o fabricante promete assar por igual. Será mesmo? Vou testar hoje aqui no canal. Quer comprar eletrodomésticos novos com até 60% mais barato que nas lojas? Vou deixar fixo no primeiro comentário o link do Shopping Clube, o código de acesso e o cupom desconto. Vai até lá e economize. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Vamos para a dica do vídeo de hoje. Canal Ozi Ribeiro. Informações e entretenimento. Porta. Porta removível. Bandeja coletora. Está aqui. Para gorduras, né? Para respingar gordura. A porta é removível, tá? Isso aqui você pode lavar ela. Para retirar a porta, você levanta o lado esquerdo e puxa para a esquerda. Você levanta e puxa para a esquerda. Aí a porta é removível, tá ok? Você pode lavar ela. Beleza? Tá. Sexto. Sexto está incluso. Duas grelhas. Duas grelhas. O espeto giratório. O gancho. E aqui o cabo para o cesto. Ó. Bacana, né? Ele é siliconado aqui. Tem um silicone aqui, ó. Muito resistente, ó. Para não queimar sua mão. Tem essa trava de segurança. Para não ter problema nenhum. Você vai apertar aqui. Você vai apertar aqui. Encaixar. E travar. Ó. Travou, ó. Não cai, tá? Travou, ó. Muito firme. Não queima. O cabo. O cabo aqui tem essa proteção. Beleza? A função rosto se rea. A gente vai precisar do espeto giratório. E do gancho. Para movimentar o espeto. Tá? Essa aqui. Para encaixar, ó. Segue essa linha aqui, ó. Encaixa ele na... Encaixa ele aqui, ó. A engrenagem aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele fica... Ele fica preso aqui, ó. Isso aqui é a função dele. Então, para a gente atestar a função rotis re. A gente vai precisar do gancho, ó. A gente vai precisar do gancho, do gancho para movimentar o espeto giratório. Vamos experimentar, vamos precisar do gancho e do espeto, ó. Para tirar ele, ó. Aqui nós vamos assar uma picanha agora. Vamos assar uma picanha agora para... Para a gente testar a função rotis re. A peça inteira da picanha deu um quilo e sessenta e quatro gramas. Aí ela... Ela é grande, né? O espeto aqui é menor. Aí eu vou ter que... Fazer um ajuste aqui, ó. Vou furar... Vou furar a picanha. Ela é meio de atravessado aqui. Eu vou espetar ela até o meio, um pouquinho para frente do meio. Aí, como o espeto aqui não tem ponta, eu vou ter que fazer um furo. Um furo... Um espeto normal. Vou furar a peça. Aí até esse ponto aqui. E aí eu vou introduzir o espeto, tá? Eu vou tirar um lado aqui, ó. Vou tirar um lado do garfo aqui. Para... Para introduzir ele. Solta aqui, ó. O parafusinho. Recuo... Recuo o garfo. Ó. Esse parafusinho aqui é a trava, ó. Ele tem um piquezinho ali. E aí ele chega ali e ele trava no piquezinho do espeto. O garfo. Aí tem que ter o garfo, viu, pessoal? Para a carne girar. Senão a carne não gira, beleza? Aqui está o espeto, ó. O espeto de alumínio. Normal. Eu vou só usar ele para furar, porque ele tem a ponta, ó. O espeto da Airfryer não tem, tá? Aí eu vou introduzir aqui, ó. Até... Até o tamanho um pouquinho maior que o espeto. Aí eu consigo... É... Ajustar a picanha aqui no espeto. Ó. O furo aqui, ó. Atravessou. Aqui já dá para mim espetar o espeto da Airfryer. Muito bom, viu, pessoal? Essa Airfryer, tá? Pelo tamanho dela, eu achei que ela seria mais barulhenta. Ela é silenciosa, tá? Dá para usar no apartamento tranquilo, tá? Não tem que cuidar. Se você for instalar ela embutido, né? Apartamento. Se você for instalar ela embutido, é... Respeitar 15 centímetros. Do lado, atrás e em cima, tá? Tem que respeitar 15 centímetros. Para a ventilação da Airfryer. Aqui eu vou espetar aqui. E já já a gente põe ela para funcionar. Ok, ó. Já está espetada. Aqui a gente tem o costume, viu, pessoal? De salgar antes de assar, viu? A gente vai salgar antes. E aí eu quero ver a suculência, né? Normalmente o sal, ele desidrata a carne. A carne fica um pouco mais ressecada. Mas aí eu quero ver agora com essa Airfryer aqui. Se acontece isso, beleza? Ela contém cinco funções pré-programadas ao Airfryer. Gratinar. Reaquecer. Desidratar. E a função aí que a gente vai trabalhar nela hoje é a Roste Seri. Ok? Já vamos pôr o nosso espeto aqui no local. Ó, ele vai no trilho. Ele tem um trilho. E lá no final ele tem a engrenagem. Aí você tem que... Sentir do esquerdo, tá? Direciona primeiro para a esquerda e depois abaixa ele dentro do trilho. Tem que encaixar certinho, tá? Para não ter problema. Aí, ó. Encaixou, ó. Tudo certinho organizado aqui. Agora é só ligar a nossa Airfryer aqui. Silenciosa. Muito silenciosa, viu, pessoal? Pelo tamanho dela, eu... Me surpreendeu. Função aqui, ó. A Roste Seri, ó. Tá? Eu vou assar aqui 200 graus. Ok? Ó, já tá girando o espeto lá, ó. Que maravilha, né? Pessoal, aqui em casa tem um problema sério. Aqui o pessoal gosta da carne. Eu sempre brinco. O pessoal gosta da carne queimada. É, vai ser um dilema aqui. Eu vou tentar deixar ela ao ponto aqui, mas não sei não, viu? A patroa tá de olho em cima aqui, tá? Tá dando o espetáculo dela. Mas não sei se eu consigo deixar ela no meu gosto, né? Ó, 200 graus, 38 minutos. Vamos ver se eu consigo já cortar ela. Porque a patroa gosta de carne bem passada pra queimada praticamente, né? E eu gosto da carne ao ponto. Vamos ver como é que ficou essa picanha aqui. Ó, pessoal. O fabricante entregou o que prometeu, tá? A função Roste Seri, a assa por igual. Ó, por igual. Agora eu vou tirar o garfo aqui. Vou tirar ela do espeto pra mim ver se tem suculência, né? Olha que eu ponho o sal antes de assar ela, tá? Então eu vou ver aqui como é que ficou. Tô tirando aqui o garfo, ó. Tirei o garfo, tá? É bom trabalhar com a luva, pessoal. Porque esse aqui tá quente, tá? Chega tá estralando aqui, ó. A picanha. Puxar o garfo, o espeto aqui, ó. Com a nossa garra aqui, ó. Ele sai tranquilo, né? Muito tranquilo aqui. Devagar pra não ter acidente. Agora aqui nós vamos ver o ponto dessa picanha. Pessoal, o cheiro. O cheiro que tá isso aqui. Jesus amado. Não tem fumaceiro, viu? Ela não tem fumaceiro na cozinha. Tem esse detalhe interessante também que a gente tem que frisar. Ó. A suculência, pessoal. Apesar que tá bem passada aqui, ó. Bem passada mesmo. Eu brinco com a minha esposa. Ó, você gosta de carne queimada. Olha só, pessoal. A suculência. A carne. Olha. Bem supulenta. Não tá uma carne ressecada. Muito macia mesmo. E eu vou experimentar essa maravilha aqui. Que o cheiro tá enorme. Ó, eu vou cortar aqui, ó. Grande mesmo, viu, pessoal? Carne de qualidade. Não precisa cortar fininho, não. Eu vou cortar grande aqui, ó. Carne de qualidade. É macia. Tá? E não tem essa de cortar fininho, não. Vou cortar grosso mesmo. Vou experimentar essa picanha aqui. Porque tá com cheiro bom. Tá suculenta. Isso tá uma delícia. Com certeza. Deixa eu experimentar aqui um pedacinho. E eu vou pedir pro DJ aumentar a música agora. Que eu vou curtir essa picanha maravilhosa. Hum. Não gostei. Asmei. Delícia. Top demais. Pessoal, vale o investimento. Essa picanha ficou maravilhosa. Maravilhosa na Airfryer aqui. A EAF 90, tá? Da Electrolux. Aí está, então, a Airfryer 5 e 1 da Electrolux. Até 90% menos gordura e 50% menos caloria. Essa Airfryer, grafite, painel digital. Painel touch. Muito linda. Muito prática. Vai fazer um bem enorme pra você aí, pra sua saúde, pra sua família. Vale o investimento, viu pessoal? Vou deixar fixado no primeiro comentário, o link do site, o código pra você se cadastrar e o cupom desconto pra você economizar comprando essa Airfryer aí, com até 60% mais barato que nas lojas. Tá ok? Eu encerro minha participação por aqui. Meu forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho